Eu trouxe uma pombinha dessa vez aqui pra gente conversar. Olá, gente! De novo aqui, Encontro com Márcia Peutier. Nós estamos na nossa segunda temporada. Eu tô super feliz. Depois eu vou dar umas dicas pra vocês. A gente tá fazendo assim no YouTube, no Spotify. Você vai poder entrar no Instagram e no Facebook. E vai chegar lá e encontrar esse encontro nosso, tá bom? Eu hoje fiquei pensando como é que eu ia começar essa segunda temporada, né? Eu já tinha preparado todos os temas aqui. Mas, ao chegar aqui, a gente tem que começar a arrumar tudo e tal pra ficar como todo mundo gosta, né? Inclusive eu. E eu trouxe vários livros, né? Aí comecei a abrir e peguei esse aqui. Enquanto a gente tava acertando. Reflexões. A Bíblia do Coração de um amigo muito querido que eu conheci há muitos anos quando eu trabalhei na TVE. O pastor Jonas Rezende. E comecei a abrir e gostei do que eu li aqui, ó. Sejam espertos como as cobras e sem a maldade como as pombas. Mateus 10, 16, né? Gente, sinceramente, eu trouxe uma pombinha dessa vez aqui pra gente conversar. E eu fiquei pensando. Por que que existe essa comparação, né? Que a gente tem que ser esperto como as cobras e sem a maldade das pombas. E foi Jesus que disse isso, né? Na vida de hoje é tão complicado. A gente quer ser correto, politicamente correto. Fazer as coisas corretas, né? Deve-se procurar sempre o caminho da ética e do bem. Mas aqui ele conta uma passagem muito interessante que foi escrita pelo Milor Fernandes no Cruzeiro. Que era o seguinte, que era um menino que tinha um escoteiro que tinha que fazer um velhinho pegar um trem. E o velhinho não conseguia pegar o trem. Aí ele olhou pro cachorro e vençou. Se o cachorro correr atrás do velhinho, o velhinho vai correr e vai conseguir pegar o trem. Aí ele botou o cachorro correndo atrás do velhinho. E o velhinho conseguiu pegar o trem. E aí ele fala isso aqui, o Jonas Rezende, como é que às vezes a gente tem que usar a sombra. A sombra faz parte da gente. Todo mundo tem um lado sombra. A gente não pode negar a sombra. A sombra existe. Mas com essa parábola, com essa frase aqui dos espertos como as cobras e sem a maldade como as pombas, o menino ficou feliz, o escoteirozinho, né? Por quê? Porque ele conseguiu que o velhinho pegasse o trem. Mas ele fez o quê? Ele fez uma coisa meio amavadinha, né? Botou o cachorro correndo atrás do velho. Mas o velho chegou lá e subiu no trem. Então ele ficou feliz porque ele conseguiu. Então essa reflexão aqui é sobre o lado sombrio que a gente tem, né? Todo mundo tem esse lado sombrio. E ele aqui, o Jonas, faz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que a astúcia, a fantasia e o humor e todas as tantas outras coisas que nos ligam ao nosso lado sombrio podem ser oportunamente usados na nossa vida, né? Não se trata de fazer coisas ruins, não é isso que ele está falando, mas de administrar a nossa sombra. E sem aquele sentimento de culpa que nos destrói, porque a gente sabe que a gente tem esse lado, né? Então, quando ele diz aqui, ele cita de novo Jesus, né? Sejam espertos como as cobras e diz um equilíbrio, mas sem a maldade como as pombas, ele está dizendo de alguma forma, né? Que a gente tem que se aceitar como é. Como é que eu sou, né? Eu tenho que me aceitar como eu sou. E tentar sempre melhorar o nosso lado. E quando a gente tiver que lidar com esse lado sombra, saber lidar com ele, mas nunca esquecendo do nosso lado de pomba, né? Eu adorei isso. Achei super oportuno para o mundo de hoje, que a gente vive num mundo tão difícil. E aí eu trouxe essa pombinha, falei, gente, para começar. Eu acho que é esse, assim, a minha abertura da nossa temporada. E eu quero agradecer a vocês, todos que me acompanharam. Eu recebi milhões de palavras simpáticas, carinhosas de todos que viram esse nosso encontro, essa primeira temporada. Quero dizer que estou muito feliz aqui de continuar na nossa temporada. E deixo um beijo muito carinhoso para todos vocês. Eu estou aqui, ó, vestido de rosas, né? Para você que está vendo, tá bom? Um beijo carinhoso.